Ah, meu Deus, nenhuma roupa decente eu coloco mais. Estudar pode ser difícil e estressante, ainda mais nesse mundo cheio de tentações. Regra 9 hoje traz as mentiras que provavelmente você já contou pra si mesmo na hora de estudar. Hum, eu acho que eu vou tomar um banho. É, um banho. Talvez lá eu pense no tema dessa redação. Ah, vai. Um cochilinho de 40 minutos é totalmente possível. Aí eu acordo disposta, descansada e preparada pra ler esses capítulos. Se eu começar esse trabalho usando uma citação, será que fica muito na cara que eu não li o livro? Demorei 5 minutos pra escrever essas duas frases. Se eu manter esse ritmo, talvez eu termine um parágrafo em 15 minutos e o trabalho todo sai em uma hora e meia. Ah, moleza. Eu vou pedir uma pizza. Acho que eu não tô rendendo hoje porque eu tô com fome. Vou cobrir essas respostas e responder sozinha. Primeira questão. Hum, eu acho, mas eu não tenho certeza. Olha, eu tava certa. Tá bom, tá bom. Não vou mais olhar as respostas. Segunda questão. Se bem que eu já vi a resposta da segunda quando eu fui olhar a primeira. Mas mesmo assim, eu sabia dessa também. Ih, não sei não. Mas agora que eu li de novo, essa minha introdução não faz o menor sentido. Ah, eu devo estar cansada. Ouvi falar que aquele filme é bem cabeça. Talvez ele ajude a abrir a minha pra fazer esse trabalho. Ah, e uma hora de intervalo não mata ninguém. Ah, eu li que o cérebro não absorve muita informação de uma vez. Hora da pausa. Eu tenho que parar de me preocupar com essa prova amanhã. No fim, tudo acaba bem. E aí, Stá. Eu aposto que vocês também já passaram por isso. Inclusive agora. Não era pra você estar estudando, não? Hum? Tchau! Tá. E o vídeo da semana que vem? O que eu faço? Eu posso usar o meu cachorro. Eu posso falar sobre helicópteros. Eu posso pensar nisso depois. Eu posso pensar nisso depois.